Música Mano, as vezes você pega a lâmpada e esfrega E sai o gênio Nas batalhas você não precisa, você esfrega o microfone E sai uma rima genial Hoje a gente separou pra você rimas geniais na batalha de rima Quando o MC resolveu esfregar o microfone pra sair aquela rima genial Muito obrigado aí pela sua presença, certo quebrada? Que cola aqui todo dia com a gente E desce o like aqui, claro E se você quiser receber um salve é só deixar o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra vocês no final do vídeo Então, muito obrigado aí quebrada, bora de vídeo A presença dele maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Toda vez que eu fecho os olhos para rezar O senhor é meu pastor e nada me faltará E é por isso que eu casei seu fim Você arranca o grito com frase decorada Eu falo que é cola de mim E essa aqui é a parada É o compromisso Traze decorada Você acha que ele te orgulha disso? Não, ele se orgulha disso, maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Não foi frase decorada Aqui você cai Todo mundo sentiu o poder das palavras do pai Foi a palavra do pai Mas eu percebi que sua rima é rasa Sinto a presença dele Não do beck devia estar na minha casa E essa aqui é a parada Traz o seu suor Bíblia legal Até o diabo sai pela decor Por isso você atira Até o maior inimigo dele admira Eu sou a piada sem graça Que o Coringa ri e lê Eu sou a paz que nasceu junto com o Gandhi E morreu com o Hitler Então Não tenta me falar que A paz existe Ou a guerra não tem que existir Que da mesma forma que as leis existem Eu tô aqui pra infringir Na real Você tá tratando o assunto raso como profundo Você não é piada pro Coringa Você é piada pra todo mundo Tá vendo esse riso? Irmão É de você Um cara pra espalho Vai ser picotado Pode ser rico Hoje você conhece um judeu revoltado Judeu revoltado É certo tiozão SP Terra de Racionais Ri Mas não desacredita não Então Só uma coisa pra te dizer Eu sou uma piada pro resto do mundo E um terror pro C Tudo bem parceiro Irmão Pode ser terror Filme de terror pra mim é sempre mais diversão Afinal eu só posso fazer isso em entretenimento Não dá pra levar a sério um MC que é só divertimento Filme de terror é engraçado porque geral morre Na vida quando a porta bate Você é o primeiro que corre Então Só uma coisa Que Dudu bate e não alisa Cesar fala que filme de terror é engraçado Mas é o primeiro a baixar a cabeça quando bate a brisa Cê tá ligado eu busco sempre evolução Nem vou esperar o grito da galera Tô ansioso pra matar o gordão Assim que acontece olha só é muita teta Eu mato você depois vai ter churrasco de teta Assim que a gente pula só na minha Na teta não na sogra eles vendem como maminha Aí é esse que nasceu o moleque E o Fernandes faz um ano veio cheio de ódio E fez uma minha que vai cheio de ódio Não tira nem calcinha Não chega na preliminares Eu destruo São Paulo todos os seus bares Eu vou mandando e você fica ligado Eu não tô te tirando porque você é muito pesado Aí não dá E vem com o número pão de pé E você com esse peso não vai dar pra tirar do lugar Eu sou o mesmo pesado Hoje é buceta E te nocautei com um golpe com minha peca Isso que acontece esbola no DF Arrubou foi estresse Você não representa igual o Jack Bauer Agora o E-Ronda tá usando o Back Bauer Não tem cara pra não Se liga aqui no bar Que você sabe mano aqui é no estilo Street Fighter É, eu peso no argumento E você tomou a pílula do encolhimento É, e eu peso no zoom Isso aqui é DF Siga-me os bons Não é pílula mano Aqui na moral é paracetamol E você agora é paracetamol Aí o que acontece é Galanjo Netérgio Ganho de você até citando o nome de René Aí passei o CSP com uma pumba Você parece até com o timão do filme do Tião e Pumba Aí eu vou te dizer Batei o dedo no teu contangidor Calma, calma Eu sou timão E rima até a segunda Aí comigo eu vou começar a fazer beat Hoje é noite aqui na selva Quem manda é o leão Belezinho Belezinho Deu um sorriso Pendente A que não Agora você tá pensando que você é gay Mais um usuário de crack Hoje o Doutor Esplique vai apoiar o Tupac E o que você tá pensando que você é gay E o que você tá pensando que você já ficou perdido Eu acabei contigo Eu tive pra ceder Um bom filho e tua na casa Eu represento o SGE E o no support O que você tá pensando que você é gay Meu povo vagabundo fala que Yang é o urso Ganhei 60 batalhas esse ano Trabalhando e fazendo curso Sabe por que a gente não é profunda? Tu vai pra SP, vai fumar maconha e o coto é uma puta Você que pensa, por isso vagabundo Falar isso é ofensa Sabe por que você não chega aos meus pés Quando o time tá em crise, contra a tua camisa 10 Você é idiota, então vai embora chorando Desfarça aqui essa derrota Eu tô chorando, puta, só chorando Eu faço logo song, mano, e quando você tá em contradição Falou que não dá pra disfarçar com força Mas MC é bom e diz farsa Aí é pra não, aqui cê é vagabundo Falou que ia chorar, mas você não entra no meu novo mundo, entendeu? Pode ir pra, a vitória pode ir embora Mas ela vai voltar Pode ir pra, cê tá no lado, mano Eu sigo o pesado, eu vou te contar Eu tô tímido, quer te comer, quando ele chegou aqui Só os loucos sabem Aê mano, aqui eu mostro o dom No meu estraga na vida de rima Você é meu campeão É o baixista que é baixo, ele é baixista, mas é o nível que dá barra Eu vou te chamar, pode ir embora Meu relógio não é campeão, mas tá na hora de espanhar Você, você tá ligado, mano Eu vou seguir pesado, quando a gente fica, eu não vou passar o plano Aê mano, aqui tô tranquilão O meu relógio nem é campeão, mas eu vou ser campeão Eu venho paga de artista O meu som vai ser eterno pra ficar aqui nessa pista Porque cê não faz serviço Eu ia te chamar de paz se você fosse homem pra isso Cê tá tirando o vício, tá esquisito E é por isso mesmo que eu causo esse conflito Cê tá ligado que essa é a parada Na minha rima cê sai mais furado do que quem tá na faixa de Gaza Irmão, esse é o rap Então vai vendo que eu vou te matando aqui nesse bumbum clap Tá ligado, a saga continua Ela olhava pra mim, depois aqui cê vem pagar de rua Cola, irmão, você não é homem pra arrumar a casa Nada a ver, eu te meto brasa Cala a boca que eu tô rimando Eu que apelo na hora que ele tava rimando Ele que tava gritando Ah, e eu que só pelona Infelizmente, você dança igual Madonna Então, Vitor, deixa eu te explicar Eu sei que você tá querendo correr pra lá e pra cá Acontece lá em casa, mano, na moral Mas quem que foi a classificada pro nacional? Aqui no viaduto é muita emoção E hoje minha mãe vai ficar de luto Sabe por quê, Ana Clara? Você só decora o seu sangue, vai parar Então o sonho acaba agora Aê, vou dar um papo reto na mina Porque ela veio fazer gracinha aqui em cima Você foi pro nacional, eu sei Já disse no Rio e repita aqui Cê foi porque eu deixei Aê, vem comigo, Ana Clara Vou te matar demonstrando sua rima rara Chega lá em casa fedendo a maconha Vai pro nacional, perde pra quem passar vergonha, hein Na moral, se ajoelhe Cê perdeu pra ele aqui lá no Rio Eu destruí ele Aê, quem já viu já tá ligado Vou te esculachar no verso improvisado Alargador fede, minha rima fede mais Vou dar um papo que agora é nos ancestrais Aê, no improviso O fedor da sua boca ainda é algo desconhecido Sorriso, cê tá ligado tudo É que agora você perdeu É o sorriso da plateia Mas hoje eu tiro o seu Ganhar e perder faz parte da viagem Por isso que agora eu vim mostrar Que é sem sabontagem É bem de verdade Eu vou falar pra tu E tocar na sua boca E vai tomar no seu U Ganhar e perder faz parte da viagem E nessa batalha de hoje Eu te dou as boas vidas Ganhar e perder faz parte da viagem E eu te mando pro inferno Com a passagem só de ida Eu sei que eu tô pecando Mas eu vou te falar Eu não sou Jesus Mas o rap vem pra salvar Então quem é você pra me levar pro inferno E com a sua cabeça eu escrevo papel Você quer falar de pecado Então ajoelha nesse momento E pede perdão a Deus Se você tivesse se arrependido Dos seus pecados Ele não teria mandado Um castigo feito eu Esse aqui é o problema Que manda aqui na frente O pão tão surdo Da telecena Então se liga Deixe atenção Na minha frente os dois Não passa de um vacilão Se eu falar que ele é o porquinho da telecena Acho que nem namando suas ideias Tá maluca Que chama ele de um porquinho da telecena Um pouquinho de gastação Você tá parecendo um leitão A pururuca Vamos aqui mandar um salve hoje Porque eu tô falando que cada dia pedindo mais salve Cada dia o negócio fica mais chique A gente tem que pegar hoje e mandar primeiro pro Marcelo Henrique Deve acompanhar o canal aí todo dia, mano Então satisfação, satisfação, satisfação Depois dele o salve pro Alan Delon Ô louco É assim, a vida simplisona Então fechou e vamos que vamos Depois dele o salve é direto pro John Ramos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação é nós que tá Até o próximo vídeo